Eu vou matar ou vai morrer Você tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai matar ou vai morrer Essa é a opção, você não tem escolha Sabe que agora vou te puxar da sua própria bolha Tá vendo que hoje você se perde, hoje você vai vendo Tão forte, você não tem o seu like, não é Cada tem jogo, você tá vendo suas capas Tão marcada, por isso que você se mata Por isso que mandou, você tá perdido Hoje não é carta, nem parada Eu mando seu jogo, disse, tem serviços Vem falar, até de carta Se liga, meu parceiro, eu sou corinca na parada Eu chego nessa rima rara, tipo, causa nada Se liga, parceiro, aqui agora Nunca pega nada, 70, 70, 70 Se liga, privete, agora sustenta a bronca Que a rima é Nordeste, ó Chegue agora, parceiro, só pra te amassar Nessa rima louca, se liga, vou te acabar Você não vai me acabar, por isso a rima não foca Ele tenta sustentar a bronca, mas não sustenta a bronca Tá vendo, isso você é fraco Hoje vou jogar você pra dentro do seu próprio buraco Cê fala até de broca, você é o brocacito Eu sou o nobre, nessa rima tá ligada Pra ser o é clichê, esse solo Rap fraco agora, mano, você vai ver Não vou perder, não é fraco Hoje eu já falei que hoje é seu ultimato Porque você fala que, mano, você tá sem fusão Você queria ser o dobre, mas ficou em depressão Ó, cê falou até de ultimato Me chamei de Thanos, te transformo em areia Se liga nessa rima, meu pivete é louco Minha rima é louca na ponta da caneta Só que, mano, agora vê se eu tô no trono Tá vendo, mano, por isso que eu falo Você não tá no plano, mano Tá vendo o que eu falo, eu sou Tronos Ele parece até salando, eu bebo e chamo de Monomo Ó, cê fala até de Tronos Se liga, meu parceiro no trono Me chame Tronos Eu chego nessa hora acabando com seu tempo Se liga, meu pivete Que a rima é só um momento Não é só um momento, você espalha Tá vendo, mano, hoje discuto dessa batalha Porque cê sabe, mano, a sua rima não é lógico Porque você não acaba, meu Deus Que eu sou o dono do relógio Dono do relógio, se liga, qual é que tá? Sua rima tá atrasada, mano, vou adiantar Nessa rima, se liga, me importar Tô falando, vem agora, parceiro, pega, nadar Bale pra batalha! Rima de rua, se liga nessa conduta Chego agora, parceiro sustenta a bronca Nessa rima louca, pivete antes não ronca Tipo, vem agora, parceiro, se liga, tô chegando É cultura, é periferia Nessa rima louca, parceiro, é noite e dia Se liga, meu parceiro, que aqui é muito louco Nessa rima louca, se liga, cê tá sufoco Não ronco, por isso que minha rima é não conforme Acabando com esse cara que hoje não tô uniforme Não ronco, por isso que fica é do conforme Eu sou raposa, um olho enquanto o outro dorme Tá vendo, sempre é isso, acordado Jogando do lado, cê tá perdido, meu mando Por isso que é quadrado Esse cara tá perdido no improvisado Falando em rima do áudio passado Achando que não é decorado Agora cê falou até quadrado Jogo Minecraft, nessa rima é louca Se liga, meu pivete, que eu te acabo E assim embaixo, nessa rima Se liga, é mate ou morra É mate ou morra, só que você veio falar Tá jogando Minecraft, acho que você invocou o JK Mano, esse cara tá valendo Acho que acabo contigo mesmo improvisando Falou de JK, o pivete nem vai rimar Se liga, meu parceiro, eu que sou o seu oponente Fala agora, fala até de mim Fala na minha frente, nessa rima Tá bem louca, é rima com a Cint Só que mano, parece que hoje você virou prego Tô na sua frente, cadê seu óculos? Tá rimando ou tá cego? Mano, isso que você tá se forhando A JK é referência do meu mesmo plano Cê falou até de óculos Se liga como tá A visão do terceiro olho Univana, vou alcançar Se reencar, pra ter um como é que é Tá falando nessas horas, mano Rima só de ré Só que é só de ré, mano Tá vendo, você falha Acabei contigo hoje aqui, nessa batalha Por isso que suas rimas não presta Você queria ser univana Virou posco bem, tomou um tiro na testa Tiro na testa Se liga, meu pivete que na rima não testa É bem assim, se liga como tá Mano, sou o rei do rock Então você tem que respeitar Tem que respeitar Só que você falha, mano Por isso que agora eu falo Suas rimas é muito brosa Queria ser univana Só que hoje eu tô com arma Então pode jogar seu cachorro Que eu jogo as minhas rosas É porque eu amo a cultura Hoje você se preza Falei de nivana Mano, sozinha não tem uma fresa Por isso, mano Sozinha é só um quiz Hoje você vai entrar na estrada E vai se perder seu próprio frizz Ó, você fala até de quiz Você joga perguntado na rima Eu tô aqui Você falou, é dessa forma Se liga que eu sou Shaolin Nessa rima Zero, vinte e um Pra ser um e eu sigo aqui Mano, só que você falhou Você é muito fraco Falei de novo Por isso que sozinha Você tá opaco Mano Por isso que eu tenho algo a dizer Não é quiz Mas se eu fosse uma pergunta Você não teria como responder Ô, mano Como vem assim Tipo, nessa rima Mano, eu sei vencendo assim Ó, ó Tô até respondendo Se eu quis Tô acabando com essa rima Mano, e fecho aqui Não respondeu Por isso que você ganhou Falhou Só que tá vendo No meu olho Você não olhou Porque, mano Sozinha é de vagabundo Porque você não sabe Que são as perguntas Que tão movendo o mundo Rima vagabundo Se liga, qual é que tá É rima de vagabundo Porque represento a rua Se liga, meu privete Que agora eu tô em casa Nessa rima Tá bem louco Eu tô rimando nessa praça Esse cara é engraçado Por isso corre Representa a rua Mano, quem representa É quem tá no corre Tá vendo, mano Por isso que você já falhou Você não faz cima de vagabundo Muito menos por amor Você fala de corre Se liga agora Como tá no abater a batalha Se liga parceiro Eu vou TK.O Quer falar de corre Como é Tô aqui Desde 2006 Se liga Desde 2006 Você tá falhando Eu acho que em 2003 Eu já tava nas praças rimando Mano Por isso que você não entende de história Primeiro você tem que pesquisar Depois vai falar Qual é da glória Ah, mano Se liga Como tá Eu fudei essa porra Se liga agora Como tá Tô fazendo rima Agora Parceiro Não vou parar Tô seguindo a milhia Nos afetos Você pode ir lá Por isso que você falha Mano Por isso que agora Você perdeu do seu plano Por isso que eu falo Mano Por favor Não se ganhe Se você não lembra Quem fudou Foi Tobi Aburame Tobi Aburame Mas se liga Como tá Foi Tobi Aburame Também Tava lá Copa Na primeira Foi Batalha Lá no IAE Foi nós que fez Se liga Parceiro Qual é Que é Quarta Batalha Tem mais gente aqui